Olá, tudo bem? Eu me chamo Laís, sou geógrafa e fui convidada pelo coletivo Lacuna para trazer uma reflexão sobre o espaço social, sobre as cidades. Bom, gostaria de começar minha reflexão, então, falando sobre a origem das cidades. Essa palavra cidade, ela vem do latim civitas e significa direito de cidadão. E ela está relacionada a várias outras palavras, como civilização, cidadania, civil. Então, isso significa dizer que cidade e civilização estão estreitamente relacionadas. Um dos principais eventos da espécie humana foi justamente a transição do modo de viver nômade para o sedentário. Isso se deu, mais ou menos, há uns 10 mil anos. Aquela região ali do Oriente Próximo, onde é o Oriente Médio hoje, passou por um extremo período de seca, provocado pelo final do quarto período glaciário. E isso obrigou a população a pensar em novas estratégias para garantir a alimentação, já que a caça se tornou cada vez mais difícil. Então, a gente tem aí, há uns 9 mil anos, mais ou menos, essa transição. O homem deixa de viver em cabanas, andando e passa a construir casas, começa a alterar o espaço natural, produzindo o espaço geográfico. Depois, há uns 8 mil anos atrás, a gente vai ter as primeiras tentativas de cultivo, o desenvolvimento da agricultura. Há uns 6 mil anos, a gente já tem técnicas de agricultura bem desenvolvidas, como o arado de relha, a irrigação, a mudança da população para o Vale dos Rios, Tigres, Eufrates, Nilo, Indo. Então, a gente tem um desenvolvimento de várias técnicas que vão contribuir para o aumento da produtividade agrícola. Esse aumento da produtividade vai gerar um excedente. E isso permite ao homem se dedicar a outras atividades, além de plantar. Então, uma parte da população vai se dedicar a atividades religiosas, ao comércio, às funções administrativas. Então, a gente começa a ver uma maior divisão social do trabalho. Essa divisão social do trabalho vai produzir uma sociedade dividida em várias classes. Isso também contribui para a divisão espacial das atividades. Então, a gente vai ter uma parte rural destinada às atividades como plantação, criação de animais. E uma parte mais urbana dedicada às atividades de comércio, às atividades administrativas. Então, essa espacialização, essa divisão entre ambiente rural e ambiente urbano, necessitou o desenvolvimento de uma rede de transportes e de uma rede de comunicações também. Então, sendo assim, a gente pode relacionar o surgimento das cidades a seis elementos básicos, de acordo com a professora Ana Fanny. Que é a divisão do trabalho, a divisão da sociedade em classes, o acúmulo de tecnologias, a produção de um excedente agrícola, um sistema de comunicação e essa concentração espacial das atividades não agrícolas. A gente tem várias cidades muito bem estruturadas já na antiguidade, como, por exemplo, Jericó, que era uma cidade que se desenvolveu nas margens do Rio Jordão, que tinha um clima bem mais ameno e a proximidade com o Rio também permitia o desenvolvimento da agricultura. Outras cidades bem desenvolvidas, como Urk e Uruk, cidades da antiga Babilônia, que eram entrepostos comerciais super importantes ali no Rio Tigres, no Rio Eufrates, e elas desapareceram com a mudança do leito fluvial. Então, mais uma vez, para a gente notar a importância desses fatores naturais no desenvolvimento das cidades. Ainda na antiguidade, tivemos cidades muito importantes, como Roma, que na época contava com mais de um milhão e meio de habitantes, além de redes de sistemas, estradas muito bem desenvolvidas, que ligavam os vários pontos da cidade, um intenso e variadíssimo comércio, além de várias outras estruturas, como aquedutos, fóruns, lugares destinados ao entretenimento, lugares do governo. Então, essa espacialização das atividades, mais uma vez, se fazendo presente. Contudo, na Europa, a gente tem um declínio do desenvolvimento das cidades por volta do século VII, quando os povos sarracenos, que são povos árabes, ali do norte da África, ocuparam e dominaram o mar Mediterrâneo. Então, isso impediu que os europeus fizessem um comércio até o Oriente para trazer essas mercadorias. Esse bloqueio do mar Mediterrâneo vai gerar um declínio das cidades na Europa, esse fechamento da Europa, o período da Idade Média. Então, a organização espacial era diferente, as pessoas viviam em feudos, os feudos eram autossuficientes, eles produziam tudo que as pessoas necessitavam para sobreviver, não tinha produção de excedentes, portanto, não tinha essa troca de mercadorias. Então, mais uma vez, para a gente ver como o comércio impulsiona o desenvolvimento das cidades. A cidade é incompatível com esse modelo autossuficiente, como o do feudalismo. E esse renascimento comercial, essa retomada do desenvolvimento das cidades, vai se dar ali por volta do século XI, com o renascimento comercial. Então, as cidades começam a se formar novamente. A gente tem essa nova classe social surgindo, que são os comerciantes que durante muito tempo viviam ali junto com as classes mais subalternas e depois de algum tempo vão conseguir uma ascensão social. Então, a gente vê a formação dessas cidades, aquelas cidades fortificadas. Tudo isso eram estratégias para proteger as cidades de saques, de invasões e também eram maneiras do governo coletar os impostos. Afinal, as cidades, as entradas e as saídas eram controladas pelo governo. Exatamente. Então, a gente vê aqui que essa nova classe de comerciantes, essa nova classe social, ela vai ganhando força e estabelecendo novas relações sociais. As cidades vão ganhando mais força à medida que as manufaturas, que as indústrias começam a se desenvolver. E para esse novo modo de produção industrial, esses trabalhadores expulsos do campo vão fornecer a mão de obra e também vão ser os mercados consumidores para essa indústria em crescimento. Então, no século XVIII, XIX, na Europa, a gente tem o desenvolvimento dessas indústrias, vários avanços tecnológicos que vão aprofundar ainda mais a especialização do espaço. E agora a gente vai não só ter uma divisão em classes sociais, como uma divisão social do trabalho muito mais complexa. Essa hierarquização dos espaços agora vai se dar entre países centrais e países periféricos, criando todo o modo de vida baseado no desenvolvimento da indústria. Essa lógica industrial vai sair das fábricas e vai passar a guiar também a produção do espaço urbano. Então, dessa maneira, a gente pode notar que o mundo é produto do homem, né? O espaço é um produto social. Então, ele tem características específicas em cada momento histórico e ele é produto das nossas relações sociais. Então, ele sempre vai ser um espaço social diferenciado, reflexo das relações sociais que são estabelecidas naquela sociedade. Então, eu acho importante pontuar que o espaço, ele não é meramente o palco onde as relações sociais acontecem. Ele também é fruto dessas relações sociais. Ele é produto da sociedade e privado, né? Apropriado privadamente pelo sistema capitalista. Bom, a produção do espaço urbano. A partir dos anos 60, sobre as influências da teoria marxista, surge a geografia crítica como um contraponto à geografia tradicional. E o centro da análise passa a ser a relação entre a sociedade, o trabalho e a natureza na produção do espaço geográfico, né? Para produzir e distribuir os bens necessários à manutenção da vida. Surgindo, assim, uma geografia das lutas de classe, né? Importante também destacar que, nesse momento, nos anos 60 e nos anos 70, vários pensamentos em relação ao espaço urbano, vários urbanistas, arquitetos, geógrafos, começam a refletir mais sobre essa questão. Afinal, a gente tinha um êxodo muito grande de pessoas do campo para a cidade. Então, existem vários segmentos da geografia urbana. A vertente que eu me apoio para fazer essa análise é a geografia urbana que busca compreender as contradições postas pelo processo de valorização do capital e as formas de consciência que esse processo gera. A sociedade está dividida em várias esferas, né? Esfera cultural, social, econômica e eu acredito que a esfera econômica tem uma influência muito grande e acaba impactando as demais esferas, né? No caso da nossa urbanização brasileira, a gente se encontra nesse momento de transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro sob fortes influências da ideologia neoliberal. Então, vivemos uma sociedade que é essencialmente urbana. E quando eu digo que ela é urbana, não estou me referindo apenas ao sentido numérico. Eu me apoio no conceito do Lefebvre, né? Quando ele diz sociedade urbana, isso quer dizer, né? No sentido dos valores, do comportamento, das relações sociais, né? Todo esse imaginário, esse conjunto de signos que permeia a sociedade. Então, para compreender o mundo moderno, a gente precisa compreender a produção das coisas, mas também como os indivíduos são socialmente determinados por esses aspectos econômicos. Então, quando a gente olha para a cidade enquanto sujeito, enquanto palco, a gente está escondendo que a cidade é uma obra da sociedade e a sociedade é o sujeito dessa ação. E, por isso, o produto de uma sociedade de classe será um espaço desigual e contraditório. Isso é um fato. O processo de produção e reprodução do espaço urbano, ele diz respeito a algo muito mais amplo, né? Diz respeito a produção de uma ideologia, de uma cultura, de conhecimento, a produção de todo um mundo simbólico que se manifesta na nossa vida privada, nas nossas práticas coletivas, né? Ele vai, ele revela, ele produz um cotidiano que revela essa lógica capitalista, né? Mesmo o momento do trabalho, o momento do lazer, tudo pautado por essa lógica capitalista. Então, as relações de, a relação de acumulação capitalista para essa acumulação se manter, ela depende também da reprodução do espaço. Então, dessa maneira, o espaço urbano, ele se torna a condição, o meio e o produto do ciclo de reprodução capitalista. Esse espaço produzido, ele é um espaço abstrato, cada vez mais alienante, mais alheio às pessoas. Então, ele é um espaço vazio de sentido, é um espaço onde as pessoas não se reconhecem, não se identificam, não estabelecem relações de afeto. Temos, portanto, essa apropriação privada de um espaço que é produto social. E dentro do sistema capitalista, a propriedade privada, ela adquire uma forma jurídica e ela passa a ser naturalizada. por isso que essas crises de acumulação que são inerentes ao capitalismo encontram nesse processo de produção e reprodução do espaço a possibilidade de manutenção dessa lógica. Então, a gente nota que as alianças entre os setores públicos e os setores privados se realizam na forma de políticas públicas que têm como políticas públicas que vão definir a distribuição das infraestruturas, construção de estradas, sistemas de saúde, lazer, educação. Então, essa distribuição dessa infraestrutura é essencial para o desenvolvimento dessa economia cada vez mais baseada em serviços. Então, a gente vê que a produção do espaço atende à lógica da reprodução econômica do capital e não atende à necessidade, às demandas da população e das pessoas que vivem naquele lugar. Portanto, as pessoas são cada vez mais empurradas para a periferia, quem está no processo, quem está no meio do caminho dessa valorização é retirado, é empurrado cada vez mais para a periferia e assim se dá o processo de valorização do espaço. Para um espaço ser valorizado, o outro precisa ser desvalorizado. Então, a segregação espacial é natural desse sistema, ela é produto desse sistema, é ela quem garante que o preço da terra suba, que os imóveis valorizem essa segregação, essa divisão entre centro e periferia. Então, toda cidade é posta, ela é vista como um grande negócio e essas desigualdades entre centro e periferia são reforçadas cada vez mais. Bom, e para fechar a nossa reflexão, eu gostaria de pensar um pouco sobre o direito à cidade, um termo que é tão usado na atualidade quando a gente pensa sobre o espaço urbano. Como eu já falei anteriormente, o espaço urbano é um produto social apropriado privadamente dentro desse sistema que a gente vive e cada vez mais abstrato e vazio de sentido. Então, a vida cotidiana ela se revela dentro dessa lógica de reprodução econômica. A gente tem a divisão cada vez maior entre os espaços funcionalizados. Então, um espaço destinado para o trabalho, um espaço destinado para o lazer, um espaço destinado para a educação, essa racionalização do espaço. Então, a cidade se apresenta cada vez mais segregada, dividida, e esse processo de segregação revela como o processo de produção do espaço e o processo de acumulação capitalista é violento e desumano, que separa cada vez mais o sujeito da sua obra, o homem da cidade que ele construiu. Então, diante dessa privação da vida, porque a privação da cidade é a privação da vida, os movimentos sociais surgem como um alerta, eles surgem para questionar esse direito à cidade, essa falta de acesso à cidade. Os espaços destinados à cultura, ao lazer, eles são vistos muitas vezes como improdutivos. Então, quando esses movimentos sociais saem às ruas, eles estão mostrando, eles estão expondo todas as contradições, não todas, mas muitas das contradições presentes nesse sistema econômico, eles estão reivindicando tudo aquilo que lhes foi retirado. Então, os movimentos sociais, eles são importantíssimos para a gente pensar a realidade, para a gente compreender o mundo atual. A população mais pobre vive cada vez mais distante dos seus trabalhos e quando tem trabalho, os equipamentos de saúde, de lazer, não chegam até essas áreas mais periféricas. Então, os movimentos sociais questionam isso e o poder público, para resolver essa situação, cria medidas públicas para amenizar, para conter essas reivindicações que vão dar conta dessa urgência, desse grito por sobrevivência. só que ao mesmo tempo isso é muito contraditório porque tudo isso acaba mantendo, reproduzindo essa lógica que a gente vive. Então, a gente vive numa grande contradição entre a urgência, o grito de sobrevivência e a utopia por um mundo mais justo, por uma transformação radical na sociedade. Por isso que eu acredito ser um grande desafio pensar o direito à cidade, o que significa o direito à cidade. E eu me baseio muito na definição do Henri Lefebvre no livro dele sobre o direito à cidade. Ele diz que o espaço urbano, a obra urbana, ela não é apenas real, mas ela é também virtual, ou seja, traz em seu movimento o negativo da sociedade capitalista. Então, quando a gente vê esses movimentos sociais reivindicando acesso à moradia, nada mais é do que o acesso à propriedade privada, eles também estão mostrando o negativo do capital, uma outra possibilidade de mundo, de sociedade. Então, lutar pelo direito à cidade é lutar por um mundo novo. O direito à cidade apresenta também como um direito à vida. E qual seria a cidade ideal? Bom, isso não é um papel, não seria um papel da geografia trazer essa resposta. A geografia, enquanto ciência, tem o objetivo de revelar o mundo, de descobrir todas, de descobrir aquilo que incomoda, de colocar o dedo na ferida. Então, essa análise da produção do espaço urbano, acredito que seja essencial para a gente compreender o mundo moderno, para a gente pensar em novas possibilidades de superação, em uma sociedade mais justa, em um mundo mais humano, que seja um mundo feito para as pessoas realmente. Então, gostaria de agradecer o convite e parabenizar iniciativas como essa que trazem as pessoas para o espaço público, mostram que a esfera pública é pública, pertence às pessoas, promove o encontro, a troca, que são essenciais para que a gente tenha uma sociedade melhor. Tudo começa daí, a partir do encontro e da troca. Agradeço a oportunidade e vamos continuar esse debate, esse diálogo aqui nos comentários, deixe seu comentário, faça sua análise também, a gente vai, a gente continua o assunto. Muito obrigada. Obrigada.